Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Evangelho do dia de quarta-feira. É muito bom a gente estar se encontrando com a certeza de que Jesus, misericordioso, está derramando as suas graças sobre nós. Peçamos o Espírito Santo. Pai, estamos na Tua presença e em nome de Jesus nós pedimos dai-nos a luz do Espírito Santo para que o Evangelho que vamos meditar seja Evangelho de bênção para a nossa vida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Capítulo 16, versículos de 12 a 15. Disse Jesus a seus discípulos e hoje ele fala para nós Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido E até as coisas futuras vos anunciará Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará Tudo o que o Pai possui é meu Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu Palavra da salvação Nós, nos últimos dias, estamos lendo evangelhos poderosos Que querem transmitir para nós uma mensagem de encorajamento Uma mensagem de poder Hoje, Jesus recorda mais uma vez para nós Que em nós habita o Espírito Santo E esta certeza nos foi dada aí em João No capítulo 16, versículo 13 Quando, porém, vier o Espírito da verdade Ele vos conduzirá à plena verdade Veja que maravilha Jesus não nos abandonou Quando ele subiu ao céu Mas ele enviou o Espírito Santo Para guiar Para ensinar Para inspirar Para dar coragem Para que a gente viva a fé A cada dia Veja e experimente A manifestação Da presença De Deus Não é maravilhoso Meu querido e minha querida Saber Que nós somos inspirados Guiados pelo Espírito Santo Para falar O que Deus quer Ir Aonde ele nos envia E fazer aquilo que ele nos pede Este é o testemunho Dos primeiros cristãos Apresentado no livro dos atos dos apóstolos Eles Cheios do Espírito Se reuniam Para rezar com fervor Ouvir a palavra Celebrar a Eucaristia E depois Levavam Todos A todos A mensagem De Jesus Hoje Nós temos Muitos Meios Para poder Realmente levar O Evangelho Será que nós Os usamos Para compartilhar A nossa fé Falar de Jesus Rezar pelos outros Hoje o mundo Não precisa Somente saber Que nós somos Religiosos Que vamos A igreja Mas o mundo Precisa ver A manifestação De Deus Através De nós É por isso Que nós temos Que entender Que antes Da vinda Do Espírito Santo Aqueles homens E aquelas Mulheres Eram cheias De medo Aquelas Pessoas Eram fracas Mesmo Tendo convivido Com Jesus Durante três anos Ouvido as suas palavras Visto Os seus sinais Maravilhosos Eles Ainda eram Cheios De medo Mesmo Jesus Ressuscitado Tendo aparecido Foi necessária A vinda Do Espírito Santo Depois que o Espírito Santo Veio em Pentecostes Ele Os encheu De verdade Convicção Coragem Poder Para proclamar A boa nova Do Evangelho A grande pergunta Que nós temos Que fazer É Acreditamos Que o Espírito Santo Nos guia No caminho Da verdade Pedimos Ao Espírito Santo Para que nos Encha Com a sua Verdade Amor Poder Coragem Cremos Que o Espírito Santo Ele nos dá A fé Para crer Em Jesus E a fé Que realiza Milagres Cremos Que o Espírito Santo Nos consola Nos fortalece Nos anima Pedimos O Espírito Santo Nas horas Em que nós Nos sentimos Mais fracos E cremos Que ele vem Em nosso socorro Como Jesus Prometeu Rezemos Vem Espírito Santo Preciso De sua Coragem E força Para atender As necessidades Deste dia Vem Espírito Santo Enche-me Com o fogo Do amor De Deus Entroniza Jesus Como o meu Senhor E derrama Os dons O fruto Para que como A Virgem Maria Eu possa Proclamar Que Deus Realiza Maravilhas Amém Eu quero agora Pedir que o Deus Todo-Poderoso Renove Em sua vida A força Do Espírito Santo Que você recebeu Na graça Do seu Batismo Que o Deus Todo-Poderoso Renove Em nossa Vida Em nome De Jesus A força Do Espírito Santo Que nós Recebemos Na graça Do nosso Batismo Que foi Alimentada A cada Eucaristia E confirmada Esta presença No Santo Por nós Estarmos Juntos O que nós Temos Temos